É o meu de pé, amor Não tenho medo de te dar atenção E por pensar que eu estou em noção Mas eu posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o que quer É o meu de pé, amor 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 Vamos fazer que não کرisceu De� se você Não vamos fazer Como é esse que está Com a carne docançado Se eu não così Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh